Vamos comprar 2 Super Bônus de 100 OOOOOOOOH 15 rodadas 2, 4, 5 Scatter Eita Começou bom Vamos lá, 15 rodadas É Max Win de primeira Olha lá, é Max Win de primeira família Confia, 2 Sugar Rush ao mesmo tempo Agora conecta o Max Win família 1000x Vai pagar Vai pagar Mais 3 Scatter Mais derrodada É agora Vamos lá Uma dessas duas contas tem que pagar o Max Win Eu não saio daqui Enquanto não pagar o Max Win Bora Mais derrodada no segundo Mais derrodada no primeiro É agora Quanto Scatter família Que isso Mais um Scatter Paga Mais um Mano 12 rodadas Não é isso? É isso? 12 rodadas? 12 Mano do céu É agora que o Max Win vem família É o óculos da forra Eu não vou tirar Eu não vou tirar Bora Mais 20 Mais 20 rodadas Mais 10 rodadas Bora Mais 2 Scatter no segundo Mais 2 Scatter Mais 2 Mais 2 Mais 2 Vamos Vamos aqui agora Mano Tem mais 20 Vocês tem noção que é 20 rodadas No Sugar Rush 1000 família Tem noção mano? X64 Só falta conectar Tem que conectar Ok Conectou Conecta mais Isso Porquinho dourado Ok Vai conectando Mano De primeira Conectar 5 Scatter Bora Vamos pegar 1000x Vai Vamos pegar 1000x Tá aí Sugar Rush 1000 Vamos pegar 1000x Bora Mais 2 Scatter Mais 2 Mais 2 Mais 2 Ok Conectou Conecta mais Conecta mais Isso 160x Vezes 32 128 já Ok 256 Mano É isso É isso Vamos conectando Vamos conectando Mano Olha só Quanta estrela que tem lá Olha quanta estrela Se conectasse tanto estrela Já eras Mais 2 Scatter Manda Manda mais 2 Manda mais 2 Manda mais 2 Scatter Manda mais 2 Scatter Manda Mano Quanto pagou? 10 e 40 Olha que pagou 15 Tem que pagar Já está em 250x 256x Mano Tem muita rodada pela frente Vai Vai mano Paga mais 3 Scatter Paga mais 3 Scatter Aqui pagou 11 e 84 Última rodada ali Mano Mano Mais 3 Scatter Vai Mano Conecta Pelo amor de Deus Tem 7 rodadas Vamos Isso Conecta mais Bora Coração Ok 28 200 pila até agora Tá Mano Tô sentindo que vai vir mais 10 rodadas Viu? Mais 10 rodadas Bora Mais 10 rodadas Só conectar Conecta Conecta Ok Estrela Mano Tudo aqui tá bom Só conectar mais 10 rodadas Só mais 10 rodadas Só mais 10 rodadas Vamos Só mais 10 rodadas Nossa 700 pila Mano Conecta mais Conecta mais Conecta mais 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 Tá bom 434 Fih Olha lá Mais É isso 700 pila de primeira já Família 900 pila de banca Perfeito Mano Olha lá De 40 No modo normal Tá No modo normal Porque eu sei que agora Se eu comprar Um super bônus Ele não vai pagar nenhuma Porque ele já pagou Ele já pagou Vamos ver Se vai conectar Vamos ver se vai conectar Bora Vamos ver se vai conectar Mais um scatter no segundo Mano Olha Ele tá querendo pagar Mano Ele tá querendo pagar Mais um Um super bônus Fih Mais 3 scatter Olha lá Pagou No segundo Ok Compete normal Agora 40 centavos Mais 10 rodadas Vamos lá E pra quem quiser A plataforma que tá jogando Fih Tá aí nos comentários Fixado Família Nos comentários Fixado A gente paga até 500% Primeiro de depósito E um monte de coisa lá Vamos lá Mais um scatter No primeiro Mais um Mais um Mais um Mano Tá querendo pagar 3 scatter Fih Olha lá 1 win 1 win Família Pra quem Fizer o nome da Plataforma É 1 win 200 coins Gratuito Já no registro Tá Segue meu instagram Também Arroba Tenote Oficial Olha lá Não pagou Não pagou nada Vocês viram Não pagou nada Agora vai aumentar Pra 60 reais Vamos ver se agora Paga alguma coisa Vamos lá 60 pila Depois A gente vem e comprou Um super bônus Também não pagou nada Ah tem 7 rodadas ainda Vamos ver Até agora 12,72 Será que vai pagar Mais 3 scatter Aqui? Até agora Essa segunda conta Aqui Família Não pagou nada Pode ser que Com o super bônus Ele pague Tá Depois desse aqui Eu vou comprar Um super bônus Aqui E o bônus normal No primeiro Aí vocês vão ver A diferença Qual que paga mais O super bônus Ou O bônus normal Olha lá Vai mais um scatter Mais um scatter Estrela Não pagou Estrela Não pagou Tá Agora aqui O segundo A segunda conta Tem que pagar Um super bônus Tá Não conectou É Olha lá Olha lá Não conectou Nada Família Assim Vou fazer o seguinte Eu vou pegar Eu vou colocar aqui 100 reais E aqui Família 100 reais Só que a diferença É que aqui vai ser O super bônus E aqui vai ser Rodado normal Vamos ver Qual vai pagar melhor Vamos ver Bora Saideira Saideira Família Bora É agora Fih Super bônus Vezes rodada Normal Vamos ver É Conectou 350 Pra dar bom Aqui é só 3 scatter Só 3 scatter Pra dar bom Aqui Cinco rodadas Mano Bora Bora Ok Mais 2 scatter Mano Mais um scatter Mais um scatter Desce Bora Tem mais 2 rodadas Ainda Mano Só descer Mais 3 scatter É Família Super bônus Não quer mais pagar 21 e 80 Agora Onde não tem Super bônus Última rodada Bora Conecta 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 Não tem mais nada Pra conectar É isso aí Família Bora Vamos Agora tem que pagar Agora tem que pagar Vamos Tá bom Olha lá Não tinha super bônus Ainda Não pagou Agora pagou Mais 10 rodadas É agora A hora da forra Família É agora A hora da forra Vamos Só conectar Só conectar Porquinho roxo Porquinho vermelho Mano Agora sim Manda 14 Lá pra vocês É agora Ok Tá em quanto? X8 Olha lá Mano Mano Aqui no primeiro Onde a gente forrou De primeira Não tá querendo mais Conectar nada Então é assim Fez a forra Vai embora Vai embora Joga outro jogo Olha lá Pagou 21 Bônus de 200 reais Pagou 21 Mas tá bom Ainda estamos no lucro Vamos ver aqui A segunda conta Se vai dar bom também Vamos ver All in Tem que ativar o som aqui Do segundo Bora Olha lá mano Porquinho Mano Tem que pagar no mínimo Os 500 contos aqui No mínimo Os 500 pila Tem que pagar Bora Bora Mano Mano Ele tá limitando Os ganhos já Ele tá limitando Os ganhos Mano Não para de pagar Pelo amor de Deus Isso Coração Vai Paga coração Coração Mano Quase conectou O negocinho aqui Olha lá Tem que pagar no mínimo Os 500 contos aqui Quatro rodadas Pode pagar Paga Paga Ok Mano Tá fraco Tá fraco Tá fraco Tá fraco Sugar Rush Tá fraco Sugar Rush Porquinho Vai pagar O porquinho Não pagou Porquinho Última rodada Última roda Não Aí tá aí Não pagou nem o valor do bônus Pagou 75 85% É isso aí família Se quiser achar o likezão Se você gosta Se inscreve no canal Aí embaixo nos comentários Você pode conferir O link da plataforma Que eu tô jogando É isso aí família Fica com Deus E até o próximo vídeo